Música 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 Vamos jogar nessa cara ai Barb Hunt? Bora Entra ai Entra e ri Eu entro e ri Cadê tu aqui? Se apresenta ai Bichão Se apresenta ai Estou no meio de um mar de dente Um dia que eu estou na madrinha No mar de dente Fazer um oco Dá oco pra mim vai Dá oco pra mim vai Dá oco pro céu Música Vamos lá naquele cantinho Vai Vai Dá oco pra mim vai Você é o bichão meu mãe Você peide e fala Ó Nasci Nasci vaca Nasci vaca Cadê a vaca? Cadê a galinha? Cadê o porco? Cadê? Cadê? É aqui Eu estou pulando aqui Cadê aquele cantinho nosso lá Eu estou aqui cara Ah achei Estou chegando Vai dar oco pra mim? É você aqui? É eu vou dar oco pra ti vai Dá oco pra mim vai lá Passa Se tiver algum aluno fazendo coisa errada A gente come já Vai dar o meu carteiro Vou deixar o oco nessa rafa Esconde esconde Esse é o bichão Esse é o bichão mesmo Para filha da puta Já começou já Ixi Vou dar flechada nos caras Para quem não sabe Esse modo aqui nasce como um bicho Esse aqui é o Magno Pulei Magno O Magno O Magno é uma galinha Ela vai parecer Ela vai parecer um Um porco né Porque peida toda hora Eles estão vindo eles estão vindo Eles estão vindo eles estão vindo Põe moleque Põe moleque Ó o bicho vindo Atire 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 neles O que tem? Oi gente Não acertou não Vai ver aqui Vai ver aqui Para filha da puta Tem um cara aqui Vai dar oco pra mim Bicho vindo Por que não vai de burro Tem um burro aqui dentro Ó Para filha da puta Os caras vêm lá Não sou eu Não sou eu desgraçado Policialzinho Zé Ruela Esse policialzinho muito Zé Ruela Que Zé Ruela é esse doido É Zé Ruela é Zé Ruela é Tá vendo tá vendo tá vendo Vou soltar uma bombinha aqui ó Nossa Só tem uma bombinha aqui Vou entrar dentro de mim que ele não consegue bater Vai vai Hum Boiola Eita Que coisa tá dentro de mim aqui A minha galinha se abaixa Acertei Acertei na cara do cara Acertei 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 Fica chiu Fica chiu Fica chiu Vou soltar mais uma aqui Ah miserável Deixa parado Certeza Acertou Criva 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 Mataram O cara me fudeu até o talo Ai carai O que você está fazendo O que você está fazendo O que você está fazendo Onde é que você correu? Morreu Morreu? Quando morre vira caçador Até o talo Morre vira de um gesto Cadê tu? Cadê tu? Quem que é? Tem uns gatos? Catrina? Comendo brito E aquela galinha escondidinha lá até o talo Vou fazer um oco nela Só tem um Eu vou fazer um oco Vou achar Esse último é foda Acharam? Acharam? Claro Tu achou? Onde é que está ela? Mataram? Mataram? Você é uma bichão mesmo Acabou-se Mais uma Mais uma Mais uma por que? Seu porco Ó vamos aqui Já está aqui ó Não já estou aqui Já fui para o quarto Eu gosto de quatro Sabe que eu sou bichão não Se eu não vim Se eu não vim Se eu não acordar Sete horas pra cá Você ia ficar baguado Eu ia fazer um oco nesse rabo amanhã Ah eu acho que eu não entrei não Quer dizer Você enganou tua mãe E riu? Sai e entrei de novo Você é um bichão mesmo Cadê tu aqui? Eu não entrei Ele lotou Sai ele Aí porra Você fica comendo Que nem um porco gordo É vambora 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 Deido Eu sou um porcão mesmo Tu tá aqui já? Que que é esse evento? Hã? Por que que vocês soltam uns bagulho no chão? Por que que? Por que que soltam uns bagulho no chão? Vem lá Ah entrei Cadê você? Cadê você? Tô aqui ó Por que que soltam um bagulho no chão? Comeram brito Não aquela baúzinha Soltou um monte de diamantezinha assim Plá 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 É Fica mesmo na cidade De animal Estarada muito Estarada na galinha Estarada na galinha Estarada nos animal Ela é o melhor lugar cara Se tu não der Se não é não da bandeira Ninguém acha nós Põe esse cara aqui nina Ele é conta compartilhada ó Deixa eu ver Esse aqui? Faz bullying com ele Faz tudo tudo Transa ele Transa ele Pega AIDS Bota o pão patiado Pega AIDS Eu peguei já Que? Que? Sou super homem Eu não pego AIDS Porque ele é a estilo Coitado mano Olha lá ele não tem de cabeça abaixo No meio desse cara que é isso aqui Vamos lá 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 Vai dar uma coisa pra mim vai Quer comer o cu não é? Quer comer meu cu não é? Cadê? Cadê? Uma loirinha aqui ó Ai chegou a dar erro na bagaça toda Deixa eu ver Deixa eu ver opções Vídeo Deixa eu ver opções Vídeo Deixa eu ver opções Vídeo Eu não já era Cadê? Eu achei a galera Ai meu cu Tu é de cavalo lá aquele cara De cavalo lá Ai meu cu já me acharam aqui Ai meu cu já me acharam aqui Eita cuzão Cadê? Mataram tu ali? Nick Led Onde é que eu ia achar? Mas eu tinha selecionado pelo caçador até o calo Lá na erva eu tava tão pequenininho de cavalo doito até o calo Ai eu vi Hala Cachorrão gostosão da porra Cachorrão gostosão da porra Cachorrão gostosão do que o cachorro eita cachorrão gostoso Vídeo As Classes deserto tu omobado Vídeo Que tala o nosso c**o Tem alguém aqui cara Pega o cachorrão ренado Ah velho eu te mando O cachorro fugindo, o cachorro fugindo, pega esse ladrãozinho Zé Ruela, o cachorro é o Zé Bursista mesmo, tá te fazendo um oco? Cadê? Cadê tu? Eu bati nele, ele correu velho, matei demônio, tem uns bichinhos me zoando aqui mano, tem uns bichinhos me zoando aqui doido, é engraçado, ele me zoa e não olha, achei um porco malagueta aqui, esse daqui é bom pra escabeia doido, o cara tirando flecha em mim mano, o que é isso? Eu vou saber, os caras são ousados, só tem mais, tem mais cedo, você é muito ousado, você sabe? Não, na próxima eu vou esconder um lugar com ele e ele vai achar. Onde está esse cara? Ó, tem um cachorro lá no nosso canto, lá abre, achei um cachorro aqui no nosso canto aqui doido, tá roubando o canto aqui louco, você tá louco louco? Matou ele? Pô, ele tá correndo igual um doido, em direção a árvore, matei. Ah, eu vi, é tu ali? Vem cá. Tem um cara zoando aqui também doido. O que que tá zoando nós aqui? Ó matei, era o cara aqui ó, ó matei então aqui no meio desse porco aqui, ó tem mais um zoando nós aí ó, só tem meme. Ah não, esse mais um é um porco não. Vai dar um pulo pra mim, vai. Só mais um só né? Olha aí que tá esse porco. Olha lá, olha lá, olha lá, galinha, achei. Achou? Eu falo, agora é porco, agora é galinha de novo, é um bichão mesmo pra trocar aí. Mataram? Mataram. Ela tá correndo, ela tá um... Onde que ela tá? Tá zoando nós aí ainda? Meu amor, eu vou matar ela. Eu vou matar ela. Nossa, bate nela, mas não morreu. Tu queixou ela? Não, mas eu descaro louco aí. Que eu tô perseguindo ela ou não? Ah, ela vai sobrar, mano, fala assim que seguiu. Esse cara é muito burro. Sete mil caras pra trás dessas erros é ela, louco. Cadê? Cadê? Ah, acabou. Para lá não. Cadê? Se é que é que é ela? Galinhazinha da rua. É, ué. Bora lá, doido. Não pode parar. Deixa eu matar aí da outra. Fui. Eu quero ir como animal, mano. Quem entra por último nasce como... Olha o cara estranho aqui. Tipo, o céuzinho é o que é ela. Quem que é esse cara aqui? Sete. Ó. É o bicho piruleta, ó. É o menino que dá o cu, ó. Esse é o menino que dá o cu, ó. É o bicho piruleta, vira. É o menino que dá o cu, ó. É o bicho piruleta. Mais uma, vai. Tá passando a mesma. Não sei que nem cachorro, não sei que nem cachorro. O que é isso? Melody. Melody mesmo. Vamos lá no nosso cantinho, mano. Teotalo. Eu vou lá, amigo. Eu vou. Me espera lá, mano. Por quê? Tu não é? É, sou. Teotalo. Uhum. De humano. Seu mito. Vamos fazer um oco, sei lá. Mano, não faz um oco, não, mano. Te faz um oco, não, mano. eu tô mal escondido aqui mano ó o cara é zero ela pode fazer com ela já achei demoníaca assim a linha gente marquinha vai e aí 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 eu acho que eu sou sério né e aí e aí e aí e aí é meu pai meu coi meu cuba mata 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 zero com ela vai virar vai virar vai virar um boi na nossa frente é e aí e aí e aí e aí e aí e pelo amor de deusberg não não filha da puta deixa escondido aqui e aí 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 a galinha zerruela sua pela o time galinha zerruela MADEMO! Uai! Aqui que ocorre... ... ... ... ... ... ... ... ... pork ... Tem quantos animais ainda? B Ih! Tem 8 animais! Nós temos! Ele citizens this table has fallen ... Ca... ... Tem uns caras me zoando aqui doido. Engraçada essa galinha. A galinha é mais engraçada que tu acha? A galinha é desgraçada pra cara. O computador quer entrar no Google aqui não. A galinha é desgraçada. A galinha é desgraçada. c dentro do Brasil isso é um ovo que dá na 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 só tem mais um animal mano foi ele que eu deixei escapar tapa matando uma dita piloto lá olha só se deram seu pardinho ai ali o meu barato vai ficar vai matar uma bíblica não dá pra cá Tem uma impressão que esse viado é cavalo agora. Pela vez você põe pra mim ido. Quer saber porque eu confio pra casa. Que tal? Pra que casa? É, se não é ele. Barra parte. Sangue. 0804. 0804. 0804. 0804. Ela tá aqui, velho. Quem? A galinha tá por aqui. Dá pra nós entrar naquele negócio de construir lá em time. Sabe que manda construir tipo um homem de ferro? Dá pra nós construir coisa bem? Tipo, manda nós construir o quê? Um homem de ferro. Aí nós pegamos e faz um homem de ferro mesmo, tá ligado? Só que tipo um homem de ferro, com bloco de ferro assim. Dá tchau aí, Magno. Fica assim. Deixa eu... Aí. Tchau aí. Caralho. É daqui, senhor Zé Ruela. Eu não vou acertar quando eu condenar. Não consegui olhar pra cá. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Tô retardado mental. Tô parado aí. Caralho. Olha pra cima agora. Ai, caralho. Olha agora. Ai. Tchau, caralho. Tchau, caralho.